Essa semana eu tive a oportunidade de assistir Maxine numa cabina exclusiva que a Universal fez aqui no Brasil, porque eu tenho algumas novidades que eu vou contar em breve pra vocês, e vou fazer um vídeo de Maxine aqui pro canal, também em breve, aguardem. Mas, o porquê eu falei de Maxine no vídeo de Um Lugar Silencioso? Porque esses dois filmes fazem parte de uma trilogia até então, e eles são o terceiro filme dessa trilogia. Tudo bem que O Lugar Silencioso é um prequel, né, então ele se passa antes dos dois filmes lançados, assim como, por exemplo, o Pearl foi o prequel aí dessa franquia que tem Maxine como último filme. E enquanto eu tava escrevendo o roteiro de Um Lugar Silencioso dia 1, eu lembrei muito do que eu escrevi no roteiro de Maxine, sobre o quanto a trilogia que se encerrou ali em Maxine foi entregando uma vibe diferente a cada novo filme. E aqui em O Lugar Silencioso, eles fazem a mesma coisa. E esse terceiro e último filme aqui de Um Lugar Silencioso consegue ser tão diferente dos anteriores, mas tão único, que ele vai se destacar e vai se tornar um queridinho aí dos fãs de terror, de suspense desse ano de 2024. E eu vou falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo de hoje, tudo sem spoilers, depois vamos ter um vídeo com spoilers. Mas eu quero que vocês já deixem o like, que é muito importante, se inscrevam aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes, e me conta lá embaixo se vocês pretendem assistir o filme no cinema. Eu acho que sim, vocês devem assistir o filme no cinema, vou conversar um pouquinho sobre isso. A experiência no cinema é sem igual. Uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência nas minhas redes sociais, é se eu preciso assistir os dois primeiros filmes de Lugar Silencioso pra assistir o terceiro? A resposta é não. Esse filme é o dia 1, então ele se passa no primeiro dia, quando o caos se iniciou. Então, obviamente, os dois outros já se passam há muito tempo depois. Então, não necessariamente você precisa ter assistido os dois primeiros, que é o Lugar Silencioso e o Lugar Silencioso Parte 2. Mas eu super recomendo que você assista, porque são filmes legais. E por falar nesses dois filmes, eu já acho legal puxar o gancho aqui sobre a premissa desse terceiro, e também já conectar isso com a proposta de cada um dos filmes, que eu acho legal trazer essa abordagem. Na trama de Lugar Silencioso dia 1, nós conhecemos a Samira, uma mulher que tá fazendo um passeio por Nova York junto com o Ruben, que é o personagem do Alex Wolff. E quando eles estão ali nesse passeio pra ver um show de marionetes, que é um show bem bizarrinho, todo o caos começa ali em Nova York, e Nova York é uma cidade bem barulhenta. Então você já imagina que muita gente vai morrer logo nesse primeiro dia, logo nos primeiros minutos a gente já vê um caos acontecendo, e daí pra frente é silêncio total. Até porque o começo do filme a gente tem uns diálogozinhos, mas depois, né, quase nada. E assim, é complicado você falar de um filme que o roteiro é baseado em não ter diálogos. Então esse daqui é basicamente isso, você não tem diálogo. Você tem mais atores entregando em expressões, então a gente olha pra cara deles e sente o que eles estão passando ali com aquela interpretação. E isso é maravilhoso, porque eles encontraram a pessoa certa pra fazer isso, que é a Lupita Nyong. O Joseph Quinn, que tá ao lado dela, da segunda metade pro filme pro final, ele interpreta o Eric, um cara que aparece quando o gato da nossa protagonista acaba saindo de perto dela, encontra ele, e ele acaba se conectando com ela, conectando com o Frodo, que é o gato, e esse gato é maravilhoso, a gente precisa dar um prêmio só pra ele, porque, nossa, além de ser comportadinho, atua muito bem, gente. Eu senti a atuação dele de longe. Você vê ele numa tela grande ali, entregando performance, mas você fica, nossa, esse gato merece um prêmio. Eu daria um prêmio pra ele. Mas, então, a dinâmica desses dois, né, da personagem da Lupita com o personagem do Joseph, vai ganhando camadas à medida que o filme vai avançando e você vai entendendo um pouquinho melhor de onde vem todos os problemas que a protagonista carrega, o porquê que, às vezes, ela é muito fechada, o porquê que a jornada dela, porque enquanto todos estão tentando se salvar, estão tentando ir pra balsas, porque os monstros não podem ir pra água, ela tá indo pro caminho oposto. E você fica pensando, o porquê disso? E é aí que eu entro no ponto onde o primeiro filme de Um Lugar Silencioso era um filme de terror. A gente tinha um terror enraizado no que ele queria fazer. Então, assim, você, desde o primeiro momento, sabia que era um terror. O segundo já foi mais pra um lado de suspense e sobrevivência. E esse terceiro foi pra um lado mais dramático de sobrevivência e ação. Então, a gente tem essas energias são muito legais, mas o drama sempre prevalece aqui. E eu não esperava por isso. Eu fiquei surpresa quando eu vi que o drama era algo muito presente nesse filme. E a minha surpresa foi tão boa que eu cheguei a me emocionar no final. Então, à medida que você vai conhecendo a personagem da Sam, que é a protagonista, mais você se aproxima dela e mais você entende o porquê ela é daquele jeito e quais são as questões que ela enfrenta na sua vida atualmente, pra ela querer, por exemplo, ir pro caminho oposto da salvação. E enquanto isso, a gente vai vendo todos aqueles monstros invadindo Nova York, matando as pessoas. Tem cada cena boa, gente, dessas mortes. Eu sinto que mesmo que o filme tenha mudado o seu gênero pra drama nesse terceiro, ainda assim as cenas de ação continuam impecáveis. Com destaque pros monstros que aparecem com mais nitidez. Eles não ficam lá escondidinhos porque o primeiro tava com pouco orçamento, não. É que eles têm um orçamento um pouquinho melhor e a gente consegue ver os monstros com mais frequência durante o filme, atacando mais gente, jogando gente pra um lado, jogando gente pro outro. Tem gente morrendo inesperadamente ou esperadamente, dependendo da sua expectativa pra cena X ou Y. Porém, o filme consegue construir aquela tensão gostosa. Diferente dos outros, os jumpscares não são tão presentes aqui. Eu sinto que, por exemplo, no primeiro tinha uma cena de jumpscare muito mais acentuadas. Aqui não. Eles meio que descartam isso e criam cenas com mais tensão, só que focadas ali em toda essa dinâmica dos personagens serem o nosso centro emocional da narrativa. Então todos esses monstros estão girando em torno da protagonista e dos seus problemas e das suas questões que a gente vai descobrir à medida que o filme avança. E é super legal ver como uma premissa simples apresentada aqui consegue ser inovadora dentro do seu limite ali, imposto. Então não é um filme que tenta ir muito além do que ele deveria. Ele permanece na zona de conforto dele, só que entregando algo novo pra gente. Então não é o repeteco do que a gente já viu antes, mas ainda assim tem a essência do que a gente já viu antes. E é por isso que esse filme se torna bem sucedido, porque ele pega muito do que funcionou nos anteriores e traz coisas novas. Então o que poderia ter dado errado e eles fazerem mais o filme igual, eles foram pro caminho oposto. E esse caminho oposto funcionou. E toda a sensação de estar em silêncio enquanto os personagens estão em silêncio também durante o filme, torna a experiência de assistir esse filme na telona, no cinema, numa qualidade dope, é muito mais interessante. Então é um filme pra você assistir com muita gente na sala de cinema, pra você assistir ali com aquela pessoa que você gosta do seu lado. E vocês vão ficar calados do filme inteiro, porque não tem um minuto pra você respirar. Você vai estar conectado com a história do início ao fim e o filme passa muito rápido. Tem uma barrigada ou outra que eu quero conversar um pouquinho melhor no vídeo com spoilers, mas eu ainda sinto que esse filme consegue atingir muito do objetivo dele, consegue ter uma performance muito boa da Lupita Leong, principalmente na cena de ataque que ela consegue chorar ali facilmente. Ela coloca a mão na boca assim, ó, e fica tipo... com o olho arregalado. Isso funciona bem. O Joseph Quinn, eu ainda sinto uma dificuldade dele em algumas cenas. Eu sinto que ele tá começando a carreira dele e ele tá entregando ao máximo que ele pode. Porém, assim, a química dele com a Lupita funcionou bem. A química dele com o Frodo funcionou bem. Esse gatinho maravilhoso, novamente, só destaco isso. E todo o visual desse filme é lindo de ser visto. As ruas ali de Nova York, a forma com que eles exploraram vários ambientes, desde o teatro que a gente começa ali a história, até mesmo depois de uma igreja, até mesmo o metrô consegue ser explorado. Todo aquele ambiente de Nova York consegue ser muito bem trabalhado pra gente ter diversas ambientações e pro filme se tornar dinâmico. Então, é um corre-corre desenfreado porque os monstros estão atrás desses personagens a todo momento. E, óbvio, né, tem um momento ali que o gato faz barulho. Tem um momento que a personagem ali da Sam faz barulho. Tem que rolar um barulho. É uma cena, às vezes, idiotinha, sim. Mas é um barulho que tinha que rolar pra cena caminhar. E eu amei ver os monstros aqui porque o CG dele estava muito bom. Então, se vocês estão procurando o filme sobre perda, sobre redenção, sobre luto, sobre amor, sobre compaixão, sobre amizade, sobre, também, reciprocidade, vocês vão encontrar tudo isso neste filme. E era isso que eu tinha pra falar sobre O Lugar Silencioso dia 1. É um filme que atinge o seu objetivo, é um filme que me agradou, é um filme que eu quero ver de novo, e é um filme que eu posto que vai agradar vocês. E vale muito o seu tempo. Eu, pelo menos, amei o que eu vi. É isso, gente. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme. Se vocês gostaram da minha análise e se assistiram até esse ponto, coloca um shh nos comentários pra saber o que você viu até esse momento. Não esquece de se inscrever aqui no canal se não é inscrito, comentar lá embaixo se você pretende assistir o filme nos cinemas. E é isso, eu fico por aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau.